Quando eu precisei de ti, eu vi que não estavas lá Ocupada com a vida, convencida que eu estou cá, eu vi-te Estavas-te a afastar, estavas-te a afastar Sem olhar para trás, sem olhar para... Tu vê só quem voltou, a minha boa vibe que alguém a encontrou Não peças para voltar só porque eu hoje sou quem sou Prefiro tarde minha, foste tu quem deixou Agora vê quem voltou Se eu dou um good, to come back Não me impus, que eu dou um get Foste tu, desde um wet Não tenho gum, mais a ser Porque eu já não tenho assunto Nem vale a pena estar junto Isto para mim é um ponto Porque amar não chega e todos sabem que amor não traz bagagem Eu carreguei a nossa história até aqui E eu nem sei se os cens nascem, mas quer errar a uma margem Ok, também fiz merda e sempre admiti Tu vê só quem voltou A minha boa vibe que alguém a encontrou Não peças para voltar só porque eu hoje sou quem sou Prefiro tarde minha, foste tu quem deixou Agora vê quem voltou Eu disse Quem voltou A minha boa vibe que alguém a encontrou Não peças para voltar só porque eu hoje sou quem sou Prefiro tarde minha, foste tu quem me deixou Prefiro tarde minha, foste tu quem me deixou Agora vê quem voltou Eu disse Deitei a bola fora porque estavas down Fizeste cerimónia por me dar a mão Mas eu vim embora, deixei quem eu ando Ando com uma cara nova, nova aquisição Claro que gostou isto na minha life E nem quer saber se com as amigas sais Sabe-me que uma vez é a parata mais Sabe que uma vez com uma miúda nice Liga-me e briga até eu bater o pé Eu estou na minha a tomar o meu café Como até uma nova mas nem estou com fé Porque amiga da amiga minha amiga é Baby não chora tu ouve Não entrasse a volta de novo Eu me voltou Quando eu precisei de ti eu vi que não estavas lá Ocupada com uma vida Convencida que eu estou cá, eu vi-te Estavas-te a afastar, estavas-te a afastar Sem olhar para trás, sem olhar para... Tu vê só quem voltou A minha boa vibe que alguém me encontrou Não peças para voltar só porque eu hoje sou quem sou Prefiro tarde minha, foste tu quem me deixou Agora vê quem voltou, eu disse Quem voltou A minha boa vibe que alguém me encontrou Não peças para voltar só porque eu hoje sou quem sou Prefiro tarde minha, foste tu quem me deixou Prefiro tarde minha, foste tu quem me deixou Agora vê quem voltou, eu disse Que eu estou curto, tu come back Não me busque, eu estou quieto Foste tu, deste um led Não tem como mais acerto 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 Obrigado.